Muito boa tarde meus amigos, minhas irmãs, mais uma vez estamos juntos, o que é motivo de muita alegria e nós gostaríamos de agradecer aos amigos que nos trouxeram e que nos deram esta oportunidade de nos reunirmos novamente e de fazermos hoje e amanhã algum estudo que diga respeito à fronteira entre medicina e espiritualidade. O nosso tema de hoje, ele tem um vínculo com o nosso tema de amanhã, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre perispírito como elemento chave de uma nova medicina, amanhã nós vamos trabalhar uma fronteira tríplice entre magnetismo, medicina e mediunidade, como que estas coisas se entrelaçam. Então nós dispomos de mais ou menos 45 minutos e nós vamos então nos lembrando desde logo no sentido de que neste mundo onde nós vivemos, no planeta Terra, compondo a humanidade terrestre, nós podemos viver ou no mundo dos espíritos como desencarnados ou no mundo físico, por assim dizer, quando estamos numa nova encarnação ou reencarnação. Uma ideia para nós é de que seja quando estamos do lado de lá ou quando estamos cá, todos nós nós temos uma estrutura que se chama perispírito. Onde que nós aprendemos sobre isto por primeira vez? No livro dos espíritos, com 162 anos desde a primeira edição, naquela altura em 1857. Ali, Allan Kardec com os espíritos da codificação deixaram claro que quando nós estamos vivos no mundo material, nós somos almas, nós temos um perispírito e porque estamos na matéria, também possuímos um corpo físico, biológico, somático. Esta é uma ideia importante para nós nos lembrarmos. E a outra é de que no mundo espiritual nós continuamos com os nossos perispíritos. todos os desencarnados o possuem. De tal maneira que quando alguém diz, olha, estou vendo um espírito, porque a tal pessoa é um médium ou uma médium com vidência, ela na verdade não está vendo o espírito essência. O médium de vidência está vendo o perispírito daquele ou daquela desencarnada. Então, quando nós nos lembramos de perispírito, nós queremos enfatizar que o seu estudo é valioso para nós. Nós vivemos num mundo atrasado, semiprimitivo, de provas e expiações, como aprendemos na codificação. E a ideia qual é? A espiritualidade nos diz sempre, somos um grande hospital. A terra, há milênios, é um mundo que abriga almas com grandes dificuldades. E nós todos, quando reencarnamos aqui, ou quando estamos na erraticidade, estamos ao mesmo tempo numa grande escola, um grande educandário, mas ao mesmo tempo um hospital. E nós não poderemos nos afastar daqui a não ser quando nós tivermos tido alta, por assim dizer. A ideia de estarmos livres das vicissitudes e das questões que nós temos que cuidar em nós mesmos, no sentido de ganharmos como uma liberdade para alcançarmos outros domínios da evolução espiritual dos filhos de Deus, que nós também somos. E há uma ideia de que adoecemos infinitas vezes nas vidas anteriores, nas vidas que temos na atualidade. Pela medicina nós sabemos, nós temos milhares de doenças diferentes. Nós temos doenças que são numerosas, que alcançam a condição física biológica. Mas nós também temos centenas de diagnósticos de doenças mentais, que vêm acontecendo em grande número na nossa condição de humanidade terrestre. Só para vocês terem uma ideia que é um tanto desanimadora, por um lado, resultado de pesquisa publicada há 12 anos pela Organização Mundial de Saúde, nós temos 60% da humanidade terrestre doente mental, com transtornos mentais mais simples na maioria dos casos, como os distúrbios de ansiedade. Mas muitas vezes, como vamos ver entre hoje e amanhã, situações dramáticas que envolvem adultos e crianças, pessoas de todas as idades, como no campo da depressão dos adultos e dos jovens, como no campo dos transtornos do espectro autista, que é um grande desafio recente da história do nosso mundo, e talvez até amanhã nós possamos considerar algo em relação a isso. Quando nós nos lembramos do nosso tema, que é perispírito, todas as patologias humanas, no campo da doença mental e da doença clínica, tudo tem a ver com o perispírito. Na gênese, tudo é da nossa alma, do nosso espírito encarnado, quando nós estamos na matéria. Mas nós nos lembramos, quando as pessoas desencarnam ou morrem, com doenças as mais variadas, elas voltam para o mundo espiritual enfermas. Tanto é que todas as colônias espirituais, nos ambientes que envolvem a humanidade terrestre, independente do exemplo de nosso lar, no livro do mesmo nome por André Luiz e Francisco Cândido Xavier, que é todas as cidades astrais têm hospitais, hospitais de doentes de gravidades diferentes, mas os hospitais na Terra não são apenas do lado de lá, do lado de cá, são também do outro lado da vida. Portanto, quem não tem corpo físico mais, também está enfermo do outro lado da vida. E aqueles que não estão mais enfermos, com patologias como possuíam antes e agora livres delas, ascendem para esferas mais altas. Mas as esferas mais numerosas no planeta Terra são as esferas umbralinas, de umbral inferior, de trevas e zonas abissais, onde demoram-se incontáveis espíritos humanos em condições, muitas vezes, deploráveis, em função das suas histórias. E os seus perispíritos traduzem isto no mundo espiritual. Tanto quanto os nossos perispíritos, mesmo quando nós estamos sadios na matéria, nos momentos em que não estamos sendo visitados por patologia alguma, ainda assim, os nossos perispíritos são enfermos. Apresentam distonias, desarmonias, apresentam aspectos, como nós vamos ver, e que têm a ver com a nossa tendência de passarmos o que está nos nossos perispíritos na atualidade para o corpo físico, numa ideia de algo que se transfere para o mundo material, mas cuja origem é espiritual, mas se mantém a nível do perispírito e dependendo das vidas, das escolhas. De tudo aquilo que nós estamos desempenhando na encarnação atual, isto poderá vir e se apresentar para nós, gerando uma série de reações naturais, que são as reações dos quais nós estamos nos envolvendo como que diariamente. E brincando um pouquinho, não adianta nós dizermos, mas eu vim agora de um conjunto de exames feitos a pedido do meu médico assistente, e todos os exames de laboratório e os métodos de imagem deram resultados normais. Isto é muito bom, reflete algo, claro, do corpo físico hoje, mas isso não significa que não estaremos às voltas com uma doença qualquer amanhã ou depois, no ano que vem ou daqui a cinco anos, como é tradicional, como é comum na nossa realidade. Então, nós gostaríamos de lembrar perispírito, elemento-chave de uma nova medicina. E a ideia qual é? A ideia de que nós vivemos como que um paradigma antigo, multimilenar da medicina, que é um paradigma cartesiano, é um paradigma materialista, mecanicista, em que os médicos, em grande maioria no mundo todo, na história de cinco mil anos da medicina, apenas enxergam o corpo físico ou somático. O paradigma novo é espiritualista e, por assim dizer melhor ainda, é espírita, em que nós vamos trabalhar a questão de espírito e matéria, mente e corpo, e os vínculos entre estas duas grandes unidades da vida, e o perispírito nosso tem a ver com tudo isso. Paradigma mente-corpo, paradigma espírito-matéria. Uma especialidade nova que já sugere o paradigma novo, a psico-neuro-imuno-endocrinologia, mostrando para nós que aquela visão mecanicista de especialidades individuais, aquilo naturalmente ainda vai nos acompanhar por muito tempo. Mas a ideia de integração entre o psiquismo e a alma, e eu diria ainda mais adiante uma ideia de alma, como nós temos pela doutrina espírita, mostrando a relevância da relação entre a história dos nossos espíritos ou almas e as questões que nos visitam volta e meia e que nós chamamos de enfermidades, doenças. Por quê? Porque este mundo é um mundo de espíritos internados para fazerem todo um processo de recuperação. E esta recuperação impõe recuperar a alma em essência ou o espírito imortal. Mas para que isto aconteça e tenha as suas consequências devidas, nós precisamos também recuperar as condições dos nossos perispíritos. E, por assim dizer, muitas vezes esses aspectos são motivados pelas doenças que nos afligem no dia a dia e que afetam especialmente o corpo físico. Para que vocês vejam uma ideia da limitação que temos ainda, mesmo nas doenças mentais, nossos colegas queridos, dentro de uma medicina que avançou muito, mas ainda dentro do paradigma antigo materialista, compreendem, por exemplo, a depressão, que é a maior epidemia de doença mental da história do planeta, é problema de saúde pública em qualquer nação, em qualquer cultura, e com um agravante da relação entre ela e o suicídio, a ideia é de que faltam neurotransmissores. Então a visão é de algo cerebral. Só que as pessoas ainda não sabem, em maioria, que o cérebro como que vive as consequências das dificuldades do perispírito, mas que, por essência, foram iniciadas pelas nossas atitudes que contrariavam as leis de Deus no passado. Então, o que a gente faz com a pessoa com depressão? Utilizar antidepressivos, que aumentam de novo o estoque dos neurotransmissores cerebrais. Os doentes, às vezes, melhoram. Alguns melhoram muito, outros nem tanto, e outros coisa alguma. De tal maneira que a ideia qual é? É uma visão mecanicista de algo que é tipicamente mental, mas ainda assim se busca as questões do cérebro. Nas crianças com transtorno do espectro autista, é a mesma ideia. Se você faz uma ressonância nuclear magnética para ver o cérebro das crianças, você não encontra nada alterado. Mas as crianças que morreram, os seus cérebros foram examinados, e você tem diversas alterações, que são alterações mínimas, mas que geram todo um quadro clínico da maior gravidade, que, de certa maneira, vem assolando uma infinidade de crianças no mundo inteiro. Há 15 anos atrás, nós tínhamos uma criança autista dentro do espectro, para cada 15 mil crianças nascidas normais. Há 20 anos atrás, hoje, na verdade, há um mês atrás, a última estatística, Organização Mundial de Saúde, nós temos uma criança dentro do espectro, para cada 54 crianças nascidas vivas. Isso é um crescimento exponencial, jamais visto em doença alguma, na história da humanidade. Mas esse não é o nosso tema, é apenas para nós nos lembrarmos que o cérebro está, de fato, alterado, mas ele se altera, porque o perispírito já o estava antes. E o perispírito se altera em função das questões da alma, ou das questões espirituais. Então, hoje, nós trabalhamos com a ideia da mente, além do cérebro. A ideia da mente de algo espiritual como elemento irredutível, a essência da vida está aqui, num certo sentido. Cérebro como instrumento, mas não como a origem de todas as questões. Tudo que é do corpo físico, na sua natureza fisiológica, ou nas patologias humanas, é sempre consequência de algo da alma, que transbordou no perispírito, que, por sua vez, leva às modificações do corpo. Nós poderíamos lembrar, em termos de medicina, da ciência e espiritualidade, existe um elemento material. O elemento material típico é o corpo físico, é o único que significa preocupação pela medicina. Mas nós temos o duplo etérico. O duplo etérico, o corpo etérico, onde está fluido vital e ectoplasma, pertence ao homem físico. Tanto é que o desencarnado não tem duplo etérico. O desencarnado tem os elementos espirituais, que nós também temos, espírito ou alma, e o nosso tema, que é o perispírito. Que, para todos os efeitos, na base kardeciana, nós estudamos perispírito como algo indissolúvel, como algo que você não pode separar, apesar disso não estar claro. Quando você estuda André Luiz, você vê que ele já fala em corpo mental, ele já fala em corpo astral, que são aspectos do perispírito já melhor estudado, subdividido em outros elementos, como vamos ver. Conhecem essa figura? O que nós temos aqui? O ser encarnado, constituição tríplice, corpo físico, nós todos só vemos isso. Ninguém enxerga perispírito, por enquanto. Estava conversando com o André, a ideia de estarmos pesquisando ressonância nuclear magnética, perispirítica, para que possamos examinar o perispírito, quando nós estamos encarnados no dia a dia, pela medicina contemporânea, para que possamos ver os problemas, quando eles ainda estão a nível do perispírito, para fazermos a medicina mais preventiva que podemos fazer, além de, claro, questões morais e outros aspectos que hoje nós não vamos considerar. De tal maneira que aqui nós temos o perispírito em si, lembrando que ele tem a forma humana, não é que ele tem a forma humana, porque o corpo é assim, é o contrário. Ele é o modelo que organiza a genética da biologia, para que tenhamos o corpo humano nos moldes habituais, do tipo que temos há milênios. E a essência da vida, a centelha divina, a alma ou o espírito imortal. A ideia de que isto é descartável, é perecível, por ocasião da desencarnação. E a ideia aqui é de que isto também tem componentes que podem ser transformados, transmutados, no sentido de que cada vez mais nós vamos ver a sutileza do perispírito, perdendo massa toda vez que a criatura evolui espiritualmente e moralmente. Muito bem, gostaram da figura? Então valorizem, porque eu levei dois fins de semana para desenhá-la. E um deles era feriadão. E o objetivo foi que tivéssemos uma impressão. Aqui uma ideia também conhecida, só que sem os vínculos. O corpo físico, a medicina de hoje ainda se preocupa tão somente com ele, mesmo no campo das doenças mentais, como lembrávamos, tudo sendo pesquisado a nível cerebral. O aspecto do nosso tema de estudo, que é o perispírito, modelo organizador biológico, tem a ver com os campos morfogenéticos. e a ideia da essência da vida. Teoricamente, isso é que importa. Tudo da história dos nossos espíritos, e eu poderia dizer, de todos os filhos de Deus, de todas as moradas da casa do Pai, de bilhões e bilhões de humanidades em galáxias diferentes, em corpos celestes variados, toda a essência da vida divina está aqui, vamos dizer, em cada filho de Deus, nosso Pai eterno. Nós poderíamos ver hoje, perispírito e transplantes de órgãos. Isso é um tema. Clonagem humana. Como é que a gente pode pensar clonagem humana com um perispírito ou dois perispíritos? Como que isso se organiza? Lá para o futuro, nós vamos viver a realidade da clonagem humana. É questão de séculos. Nós vamos conquistar estes aspectos quando o mundo estiver mais evoluído do que temos na realidade. Perispírito e dependência química, as consequências do uso e do abuso de substâncias lícitas e ilícitas, que causam transtornos no corpo físico, mas também o fazem a nível perispiritual. Já ouviram falar nisso? Câncer e esgarçamento perispíritico. Esse é um tema bonitinho para nós vermos com mais detalhe, talvez amanhã um pouco. A ideia de perispírito e obsessão, homeopatia e perispírito, são aspectos que ligam esta parte integrante da vida humana na Terra e em todos os mundos do espaço sem fim e a questão da vida de um modo geral, onde que ele seja. Se buscamos evolução em dois mundos, com André Luiz, o que temos lá? Esgarçamento. Perturbações e prejuízo dos outros. O que significa isso? Agirmos de tal modo, por escolhas próprias, contrariando as leis divinas e dificultando a vida alheia e às vezes agindo criminosamente. Plasmam nos tecidos fisio-psicosomáticos que nos constituem o veículo de expressão, incluindo o perispírito, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Lembram que no ano passado, ou retrasado, comentávamos uma divisão celular anômala que não seja contida pelo sistema imunológico de cada pessoa, hoje é apenas uma divisão celular. Daqui a seis meses, é um tumor de cinco centímetros num órgão humano qualquer. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, fígado, próstata, mama, pulmão, cérebro, aí se interpõe as unidades mórbidas, quais as do câncer. É a ideia de relacionar as questões morais, as questões do livre-arbítrio, das escolhas pessoais, a tecidura perispiritual e o adoecimento clínico com os mais variados transtornos biológicos. Perispírito é um envoltório fluídico, semi-material, mas, cuidado, ele é material. Tudo que é semi-material é material. Ele é apenas mais sutil quando em comparação com o nosso corpo físico. E é tão sutil que a nossa visão comum não o alcança. Primeiro, porque, quando examinamos encarnados, ele, perispírito, está nas entranhas, propriamente, da biologia. E, quanto ao perispírito dos desencarnados, eles só são visíveis pelos médiuns com vidência. Não é assim? De tal maneira, ligação entre o espírito e o corpo. Isso nós já tínhamos visto. Codificação kardeciana. Serve de molde, modelo, esboço e forma para o corpo físico, modelo, organizador, biológico. E nós nos lembramos de uma figura linda do movimento espírita no Brasil, Hernani Guimarães Andrade, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas do Estado de São Paulo. Mas esse é um tema para a gente ver outro dia. Querem ver algo curioso aqui? Imaginem alguém que tenha cometido suicídio, por exemplo, com o uso de uma arma que atira. e ele faz isso contra o coração, por exemplo, ou contra a cabeça. O que ele faz? Ele desencarna, porque um órgão vital qualquer é atingido, só que ao atingir o corpo é, vamos dizer assim, algo inexorável, atinge o perispírito. Quando ele desencarna, ele vai com transtornos da forma do seu perispírito. Como ele é modelo, organizador, biológico, se ele não teve oportunidade, merecimento para recompor o perispírito antes de renascer numa vida futura, ele trará para a vida futura para o novo corpo uma cardiopatia congênita ou trará, por exemplo, uma síndrome de Down. O que não quer dizer que todos os nossos irmãos pacientes com este ou aquele problema citados agora sejam ex-suicidas. É apenas uma lembrança. Por quê? Porque do perispírito lesado o corpo seguinte será mecanicamente alterado também. Mantenha os registros das nossas ações, boas ou mais, nossas obras ficam conosco. E nós poderíamos dizer, claro, que somos herdeiros de nós mesmos. Todas as patologias, ah, eu tenho lúpus eritematoso sistêmico, ah, eu tenho doença arterial coronariana, ah, eu tenho retocolite, ulcerativa crônica idiopática, que é uma doença inflamatória intestinal. Qual é a ideia? Tudo isso é herança. Ah, mas tem um micro-organismo como na tuberculose e outras doenças infecciosas. Mesmo assim, o substrato da doença, seja ela qual for, clínico ou mental, está no perispírito. Mas de onde surgiu no perispírito? Das questões questões pendentes da alma imortal que somos todos nós, trazidos para o grande hospital que é o planeta Terra. Existem várias características do perispírito, como, por exemplo, plasticidade. De tal maneira que se diz o perispírito como o espelho da alma, eterna extensão da mente, molda-se de acordo com o seu comando, plasticizante, pois é formado tanto por fluidos eterizados como por fluidos materiais. De tal maneira que quando a gente coloca fluido cósmico universal aqui, a sua sigla, a gente lembra todo o perispírito de cada filho de Deus, perispírito vegetal, animal, de qualquer espécie e da espécie humana, na verdade, a origem, a matriz perispiritual vem de modificações naturais, da essência da vida divina, que é o fluido cósmico universal, algo que nós ainda não conhecemos bem, mas tempo virá que conheceremos melhor. De tal maneira que essa plasticidade justifica, todo mundo já ouviu falar em licantropia? O que é licantropia? O que é zoantropia? Médiuns em reuniões mediúnicas ou fora delas, vêem espíritos humanos com a aparência de animais. podem ser aranhas, serpentes, dragões, lobos vorazes e coisas do gênero. Eles são humanos, mas eles têm uma figura que lembra dos animais conhecidos no planeta. E isso tem a ver com as transgressões, as leis de Deus, certa degeneração moral ao longo de muitas existências, séculos ou milênios. Tem um extremo poder plástico, adaptando-se às ordens mentais da alma. Assume as formas que o espírito desejar. Per espírito não é uma massa homogênea, isso é bom de nós conhecermos. Aqueles que trabalham no passe, aqueles que trabalham na fluidoterapia espírita, aqueles que nas reuniões mediúnicas acolhem espíritos desencarnados manifestando-se em médiuns de psicofonia ou de incorporação. Todo esse conhecimento é válido e tinha que ser assim. Querem ver uma ideia? Per espírito tem coração. Nós temos corações porque os per espíritos têm o aparelho cardiovascular. Vocês lembram de como ela se chamava a médium Florence Cook? Vocês lembram de uma médium que trabalhou com William Crookes, um físico pós-Kardec, vamos dizer assim, do século XX, portanto, ele fez experiências extraordinárias com esta médium e o espírito de Kate King se prestou a essas experiências. De tal maneira que nós nos lembramos que houve um cirurgião que acompanhava os experimentos de William Crookes, ele tinha a médium em transe de um lado e o espírito de Kate King completamente materializado. ele como médico, Crookes não era médico, mas ele era cirurgião, ele media o pulso radial, a frequência de pulso radial simultaneamente da médium em transe e do espírito materializado às custas do ectoplasma da médium Florence Cook. E ele percebeu o quê? E os colegas de pesquisa também. eram duas frequências diferentes, sugerindo dois corações, dois aparelhos cardiovasculares. Lembrando que aquilo que ele examinava do espírito materializado era, na verdade, o seu perispírito revestido do ectoplasma fornecido por Florence Cook. De tal maneira que isso também é uma ideia que comprova de que o perispírito não é homogêneo. Ele mantém tudo aquilo que nós conhecemos no corpo. Aliás, o nosso corpo físico biológico é como ele é porque o nosso perispírito foi criado desta forma a partir de milênios e milênios da evolução. Eu diria, como foi comentado hoje, do átomo ao anjo. Só que nós estamos muito mais perto do átomo do que da angelitude, como todos vocês compreendem. segundo as provas que certos espíritos devem passar em suas encarnações, poderá ser exercer influência na formação do corpo, dando origem a enfermidades ou anomalias orgânicas. Lembram da ideia? A ideia do suicídio. O perispírito modificado pela autoagressão vai modificar o corpo novo no tempo do porvir, quando ele precisa retornar para viver o processo educativo, em função de todas as suas questões e também da última questão que foi o que deu término à vida anterior. Vocês conhecem a história de Santos Dumont? A ideia desse espírito? Mas amanhã de manhã eu vou contar ela inteirinha e vocês vão se lembrar deste momento. Por que que quando Santos Dumont reencarna no Brasil, na cidade de Campos, aspectos históricos atestados por Chico Xavier, ele era bebê, cai do berço, fratura a vértebra cervical e vive até a adolescência como tetraplégico. Por quê? Porque ele havia cometido suicídio por enforcamento. Porque ele não suportou viver a sensação de culpa em função de ver os aviões que ele havia construído, a ideia do mais pesado do que o ar sendo usado para matar as pessoas em ambientes hostis das guerras enquanto ele ainda era encarnado. Amanhã eu trago uns detalhezinhos a mais. O perispírito registra as experiências vividas pela criatura e as envia ao espírito, arquivo definitivo de todas as passagens da entidade pelo processo evolutivo. Então vejam uma curiosidade. O que acontece na vivência humana do encarnado e do desencarnado chegam ao perispírito e através do perispírito alcançam a alma imortal ou espírito imortal. Ao mesmo tempo que as questões espirituais essenciais para chegarem à vida humana passam pelo perispírito para chegarem ao corpo lembrando que o corpo sofre como que as influências diretas do seu proprietário que é o espírito encarnado naquela vestimenta corporal. Funciona, portanto, o perispírito como uma esponja que absorve do meio as emanações fluídicas boas ou mais existentes nele. E hoje se falou muito e muito bem sobre psicosfera. Psicosfera em torno de cada um, mas nós poderíamos lembrar a psicosfera ampla de um mundo atrasado de provas e expiações, especialmente em algumas regiões do mundo onde o acúmulo de pensamentos e sentimentos equivocados como que gerou algo que nós vamos ter que trabalhar muito para dissipar ao longo dos séculos vindouros. E a ideia de que muitas questões humanas têm a ver com isso. Não é verdade que onde nós estivermos pode ser o ambiente tóxico de uma situação humana qualquer, inclusive do próprio lar, quantas vezes um paciente de doença mental dentro de casa ou alguém com um transtorno qualquer também leva por efeito de campo, campo psicosférico, a ideia de dificuldades vividas pelos outros componentes da família. Mas isso também a gente vai se envolver um pouquinho mais amanhã. E a gente lembra que deduz-se daí a origem de certos processos de enfermidades como também o que nos interessa muito, os mecanismos de melhora clínica de cura no sentido mais simples através da fluidoterapia. A fluidoterapia vai agir aonde? Nos três ambientes do indivíduo encarnado. Age nas moléculas do corpo físico. Lembram de Allan Kardec no livro dos médiuns? O que ele dizia sobre o magnetismo de cura? Ele dizia que era o processo, a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã advinda do aplicador daqueles fluidos salutares. Mas nós nos lembramos que é preciso cuidar do perispírito porque o perispírito também está enfermo. Então, os médiuns passistas, os trabalhadores e cooperadores da fluidoterapia devem conhecer a realidade primeira do perispírito porque estes fluidos salutares também modificarão o perispírito para melhor. E é natural que ao mesmo tempo o terceiro ambiente, a essência da vida que é a alma, na verdade, também receberá, será contemplada inevitavelmente por recursos maravilhosos desta medicina espiritualizada que o mundo precisa muito melhor conhecer. O perispírito tem importante papel nos fenômenos psicológicos, fisiológicos e patológicos. Ou seja, tudo perispírito guarda vínculo estreito por mecanismos lindos, envolvendo, inclusive, a mecânica quântica, a teoria da relatividade e outros detalhes que nós poderíamos aprofundar numa outra, num outro tipo de encontro. e essas questões, como o André já nos trouxe muita coisa hoje, são questões úteis para que nós consigamos um outro nível de uma medicina nova que possa como que entrar em questões que nós nunca tínhamos entrado. Quando a medicina humana der abertura aos conhecimentos da ciência espírita, e já está dando, para vocês terem uma ideia, são inúmeros hospitais no Brasil que dão espaço a equipes mediúnicas e equipes que visitam os doentes na beira de leito para oferecerem, vamos dizer, aspectos terapêuticos ou passe terapêutico para melhor a clínica de doentes e algo que já tem várias pesquisas sérias mostrando bons resultados. Ela abrirá novos horizontes para uma abordagem e um tratamento mais completo das doenças ou moléstias orgânicas e psíquicas. De tal maneira que técnicas de manipulação das energias para revitalizar o corpo astral, o que é corpo astral? Pertence ao homem físico ou pertence ao homem espiritual? O homem físico só tem o corpo somático e o duplo etérico. O corpo astral, como diz André Luiz, é aquele que dá a forma humana ao perispírito. Tanto é que quando o corpo astral o que é isto? É aquele tal papelinho. Não é assim que vocês dizem? E ele tem um número. O que me preocupa é um número que se chama número 10. De tal maneira que eu preciso fazer direitinho. então nós temos que comentar alguma coisa nesses últimos 10 minutos. Está bem? A não ser que vocês optem. Eu vou até meia-noite. Amanhã é domingo. Não é verdade? Então vamos adiante brincando depois que nós concluirmos. Muito bem. Contribuirá com as técnicas de manipulação das energias para revitalizar o corpo astral que é a vestimenta mais externa do perispírito. e nós íamos quando eu ganhei o papelinho nós íamos comentar a ideia de que quando por evolução espiritual este corpo astral se desmancha nós temos um processo de ovoidização que também pode acontecer por um mecanismo contrário por degenerescência por degradação junto de espíritos com grandes dificuldades morais. Isto neste mundo em mundos mais elevados já não há mais nada disso e os perispíritos são harmônicos límpidos brilhantes bem espiritualizados e vivem nos planos superiores livres no universo a prece e o passe podendo trazer subsídios extraordinários a prece intercessória daquele que ora pelos seus pacientes doentes aquele que irradia uma certa bondade uma certa amorosidade que vai alterar o corpo do doente vai alterar o perispírito e vai ser um agente transformador no sentido da obtenção da saúde tanto quanto a prece exercida por aquele que está doente e que já conhece o valor da oração isso vai trazer a ele próprio dele de dentro dele dos seus campos mentais afetivos espirituais algo que é transformador além de ganhar assistência espiritual externa que também concorrerá para a sua saúde analogamente a mesma questão do passe eu tinha comentado pesquisas bem recentes ressonância nuclear magnética do futuro RNM perispirítica qual o valor em vez de fazer aquela que contempla apenas o organismo físico também poderá se verificar como é que está o perispírito de cada um e eu vou dizer para vocês isso é algo que será útil para a humanidade inteira mesmo para aqueles que são aparentemente sadios assintomáticos porque mesmo assim seus perispíritos se eles estão vivendo na terra são perispíritos comprometidos pelos erros cometidos no passado a mediunidade que vê o perispírito algo palpável em reuniões que são reuniões por exemplo de fluidoterapia o doente está deitado numa maca por exemplo o médium vê o corpo todos veem mas ele também vê o perispírito aguardando determinados processos de ajuda que dependendo do que é visto por exemplo pode ser um centro de força cardíaco em pacientes cardiopatas graves doença arterial coronariana infarto agudo do miocárdio e outras doenças cardíacas ao redor do mundo os vórtices ou centros de força cardíacos eles estão alterados então no processo de tratamento da cardiologia moderna isto inclui o tratamento espiritual o tratamento fluídico nós temos conversado sobre isto nos mais importantes eventos da cardiologia moderna porque há abertura para isto e assim como há abertura para isto vou mostrar mais meia dúzia de slides para nós terminarmos no horário vejam só e-mail recebido para mostrar o aceite para levarmos um trabalho de pesquisa feito no centro espírita ao longo de décadas a influência dos desencarnados em doentes mentais e os benefícios de uma psicoterapia abordando e acolhendo os desencarnados ligados aos doentes mentais encarnados atuais muito bem fomos a cidade do México lá no setembro do ano passado aqui a ideia do certificado de apresentação daquele estudo vejam que coisa curiosa já tínhamos estado em Madri 2014 com o mesmo objetivo e vejam o que vai acontecer aqui em Lisboa em agosto deste ano é o novo congresso mundial de psiquiatria é o mais alto fórum da psiquiatria mundial e nós vamos falar de depressão e de autismo e de outras muitas patologias mentais com uma abordagem tipicamente espírita e eu diria de novo como foi no México como havia sido em Madri a ideia estava fazendo as malas para vir curiosamente para cá Lisboa e recebo eles dizendo que tenho prazer de informar que aquele trabalho de pesquisa foi aceito para o programa científico do congresso a mesma ideia influência dos mortos dito dos desencarnados em doenças mentais e a sua respectiva abordagem para concluir eu vou mostrar dois casos simples para que vocês sintam o que é o valor do perispírito nas doenças humanas de um modo geral posso mostrar só dois casos e deixaríamos mais ou menos uns 80 slides para 2029 talvez mas claro atualizando isso ao longo de 10 anos vejam aqui som por favor esta é uma criança do Rio de Janeiro é um caso que chegou a mais ou menos um mês e meio atrás são centenas de crianças com autismo dentro do espectro qualquer doença médica ela pode ser leve moderada ou grave os graves vem para nós eu vou brincar com vocês eu era cardiologista eu era clínico geral e pelo volume de doentes mentais que chegam no consultório e na casa espírita no acolhimento fraterno nós estamos estudando de 10 anos para cá as doenças mentais sem a preocupação de sermos psiquiatras propriamente mas para conhecermos sobre a psiquiatria moderna pois bem este caso chegou recentemente a uma criança dentro do espectro é o Lucas alguém falou e deram o telefone e chegou para nós quando nós abrimos o caso eu queria lembrar algo curioso como um parênteses nós aprendemos que o telefone toca do mundo espiritual para o mundo material sempre foi assim tivemos uma época de mediunidade fenomênica lá nos tempos das irmãs Fox e dos precursores do espiritismo tivemos todo um período de décadas de uma mediunidade missionária onde só podemos incluir um médium que se chama Francisco Cândido Xavier mas por causa de 162 anos de livro dos espíritos e um pouco menos de doutrina espírita no geral nós agora já temos um entendimento que permite que nós possamos pedir para a espiritualidade ajuda específica tocando ou fazendo tocar o telefone daqui para lá do tipo espíritos amigos nos ajudem a cuidar de um paciente vocês entendem a diferença? nós chamamos isso de mediunidade de parceria em que tanto continua claro e sempre será assim tocando de lá para cá como podemos tocar desde que com consciência com estudo e com outros requisitos daqui para lá e a espiritualidade é a primeira a desejar nos atender para aliviar o sofrimento dos casos quando nós abrimos era uma questão de guerra como é muito comum nas crianças de hoje como eu comentei num nível avassalador de casos dentro do espectro autista é como se a humanidade na transição os pais agora tivessem condições de receber esses espíritos que trazem grandes dificuldades de suas histórias pregressas enfim cuidamos assim que o caso foi aberto de tudo aquilo que os médiuns com vidência passaram a reparar situações de muito sofrimento de centenas de espíritos desencarnados em condições lamentáveis no mundo espiritual o que esses médiuns de vidência estão vendo desencarnados com perispíritos lesados por processos de bombas de tiros e aspectos e artefatos de grande poder de destruição destrói o corpo as pessoas morrem mas destrói ter espírito também e nós precisamos cuidar deles nós não precisamos mais abrir a reunião mediúnica e como são centenas às vezes milhares imaginarmos reuniões mediúnicas por décadas fazendo esses espíritos fila atrás dos médiuns de psicofonia não há necessidade disso nós trabalhamos com efeitos de campo e coisas que o André também comentou mas voltados para esse tipo de coisa ou seja cuidamos de tudo aquilo que foi visto e quando nós fizemos isto os perispíritos deles foram beneficiados porque a equipe encarnada tem o fluido vital que só os encarnados tem do duplo etérico fazendo com que nós tenhamos um tesouro instrumental para cuidar de situações coletivas ou de legiões de espíritos em condições de sofrimento na medida que nós cuidamos deles eles são resgatados e levados a viverem em esferas mais altas e eles são desligados daquele que foi um dos responsáveis por todo aquele sofrimento ele era um dos casos ele era um comando de uma dessas uma dessas guerras na verdade atendemos uma segunda vez e era uma outra guerra numa outra encarnação e ele agindo do mesmo modo enfim como ele tinha esse nível de agitação ele não ficaria parado na cama para receber a imposição de mãos e a fluidoterapia ou passo terapêutico o que eu fiz? nós pedindo autorização trouxemos ele desdobrado ele se manifesta na média um homem ao lado e ao se manifestar ele já estava arrependido era mais adulto um pouco mais adulto do que aqui e na verdade então nós conversamos muita coisa foi acolhido amorosamente e ele recebe algo que é o passe a fluidoterapia espírita para melhorar as condições do cérebro perispiritual lembram que o perispírito tem tudo e depois ele é devolvido para o corpo físico que estava em casa muito bem com uma semana ele era outra criança reparem isso aqui não é fome não é manha isso não é porque ele foi maltratado pelos pais os pais são altamente dedicados e amorosos para com esta criança e ele começa a melhorar aqui é uma fotografia que a mãe mandou com a avó materna e aqui a Juliana que é a mãe ele nunca mais teve crises como aquelas o que nós estamos lidando com o tratamento mediúnico de consequências dos erros antigos envolvendo os perispíritos de outras pessoas que foram vítimas de processos de guerra e do perispírito dele se manifestando ou trazido para se manifestar vamos dizer assim numa organização mediúnica muito preparada para receber o tratamento fluídico e um segundo caso e último para terminar porque eu creio que os dez minutos já se foram peço apenas mais dois reparem esse caso é um parto que foi feito por um pediatra colega meu de turma este pediatra uma sua filha caiu da montanha escalando fez politraumatismo traumatismo de crânio e ela foi atendida pelo grupo e graças a Deus contrariando até certos prognósticos assim menos favoráveis ela se recuperou muito bem ainda está em tratamento mas está salva ele lembrou quando esta criança que foi feita foi recebida pelo colega pediatra aqui é a única foto que nós temos quando ele estava bem chama-se Miguel estava bem em casa no décimo dia no décimo segundo dia convulsões uma convulsão atrás da outra ninguém sabia o que era aquilo levaram correndo para um dos melhores hospitais com terapia intensiva pediátrica no Rio de Janeiro e ele esteve dois meses em terapia intensiva usando todos os anticonvulsivantes conhecidos sendo visto por vários colegas altamente competentes de tal maneira que sem resposta você sabe o que é 40 crises convulsivas por dia 40 até canabidiol que é uma droga que tem a ver com a maconha que se usa como anticonvulsivante não houve resposta quando eu soube eu falei eu vou lá ver a criança porque você me fala um histórico de muito sofrimento não era possível também trazer a criança no grupo espírita quando nós abrimos o caso estávamos na África e o que que acontece este que é o Miguelzinho de hoje era como diretor de uma empresa multinacional farmacêutica e o que que ele fez por ambições comerciais e econômicas ele autorizou pesquisas de substâncias em países pobres da África e eram substâncias que não tinham sido testadas antes não houve o cumprimento de protocolos de pesquisa farmacológica e as pessoas morriam as pessoas ficavam deformadas as famílias eram destruídas e todo aquele contingente foi visto pelos médiuns da equipe nos moldes do caso anterior sem entrar em detalhes tudo aquilo foi devidamente cuidado dois ou três espíritos e todos eles mães de família vieram com um sentimento muito hostil em relação a este que nos nossos olhos e nos nossos braços era uma criança frágil e doente mas espiritualmente ele tinha sido responsável por um sofrimento sem fim por ambição pois bem cuidamos cuidamos de tudo aquilo que foi visto quem vê são os médiuns mas eles veem porque a espiritualidade superior levanta o véu para que uma vez o cenário sendo visto nós possamos cuidar com as condições da equipe espírita pois bem cuidamos daquilo tudo e aí como ele não podia vir eu achei melhor ir visitá-lo olha isto esse é um primeiro vídeo que a mãe me encaminhou Andréia olha o sinalzinho da terapia intensiva olha a crise convulsiva com o bracinho direito uma crise tônica como nós chamamos o piscar de olhos a movimentação é de uma crise convulsiva generalizada uma delas em meio a 40 cada dia e ele há dois meses em terapia intensiva até que nós soubemos do caso isso foi o que eu encontrei ele em pleno CTI totalmente monitorizado em coma induzido coma induzido para não ter convulsões até que surgisse uma medicação diferente o que eu fazia? conversava com os pais que me recebiam com muito carinho e eu aqui do lado direito fazia preces cada vez que eu visitava duas vezes por semana e impunha as mãos pensando no corpinho inteiro mas com ênfase no cérebro físico inflamado e no cérebro perispiritual daí a importância do nosso tema de hoje e eu fui fazendo aquilo pois bem aqui algum tempo depois 12 13 dias depois numa fotografia ele já fora da terapia intensiva já sem aqueles medicamentos todos mas depois de dois meses ainda com possibilidades de problemas cerebrais essa é uma sonda naso-interal aqui ele já no colo da enfermeira como é que vocês chamam este dispositivo utilizado na boquinha da criança é chupeta também é chupeta porque no Rio Grande do Sul é bico não é verdade eu já não estou no Rio Grande há muitos anos mas eu me lembro a ideia qual é a ideia dele num pré-alta os exames genéticos não mostraram nenhuma alteração genética na criança e aqui a fotografia quando ele foi para casa para vocês terem uma ideia ele nunca mais fez crises convulsivas o que mudou isso a prece agindo também no perispírito a desobsessão ou a reunião mediúnica para atender as consequências dos delitos espirituais morais cometidos um dia por cada um que sofre hoje no caso dele era a encarnação anterior pois bem ele foi devidamente tratado e as coisas mudaram e o seu perispírito e o seu corpo ficaram livres claro que isto não é tudo dentro do processo da evolução espiritual de alguém mas foi o suficiente para melhorar completamente as condições da criança muito bem nós tínhamos umas outras coisinhas mas como prometido pela questão do tempo nós vamos encerrando agora eu queria mais uma vez agradecer vivamente a paciência de todos o carinho com o qual vocês nos receberam e amanhã nós vamos ver um tema que tem uma nítida relação com o que nós de certa maneira começamos hoje que Jesus os abençoe aplausos Obrigada. Obrigada.